Música Uma reunião promovida pela Comissão de Educação da Câmara Municipal de Bauru, nesta semana, aqui no Plenário da Casa, discutiu o problema de vandalismo nas escolas municipais. Essa reunião contou com a presença de órgãos da educação, vereadores e também da Polícia Militar. Foi firmado um compromisso de que vai aumentar nessas unidades patrulhamento, ronda e fiscalização. Vamos acompanhar. Esta reunião foi bastante interessante porque ela estartou uma ação que é bastante produtiva na parceria entre o que é do município, o que é do estado, no sentido de estabelecer que tudo é pertencimento público. Então, as ações da Secretaria do Município na Educação têm muito interesse em contribuir com a melhoria da qualidade, da protetividade das escolas do estado, uma vez que as escolas públicas do município também estão passando por esse tipo de problemática, de vandalismo, de furto, de estragar, pelo simples fato de estragar a escola. Então, a Secretaria da Educação se propõe a participar dessas reuniões e contribuir de forma efetiva, seja na proposição de ideias, de contribuições de forma ativa, no sentido de que eu não posso dar o vigia para o estado, mas nós podemos pensar em mecanismos de melhorar a segurança nas escolas a despeito de não termos os vigias nos prédios. A Polícia Militar tem a competência do policiamento preventivo, ostensivo, com policial fardado, caracterizado e com as viaturas. As rondas não se limitam apenas no período em que as escolas estão com os alunos. Essa ronda vai prosseguir no período de 24 horas, não só a ronda no período em que os alunos estão na escola, mas também em relação ao prédio. Nós tivemos a presença, como representantes da educação, tanto da Secretaria Municipal da Educação, como a Diretoria Regional de Ensino, diretora da escola, professores da escola, alunos da escola, pais de alunos, comunidade ali da região da escola participando. Então foi rica no sentido de nós entendermos o histórico dos casos de vandalismo que vem acontecendo dentro da escola. Então nós tivemos a apresentação de que foram 23 casos este ano e que vem tendo um agravamento, principalmente dos dois últimos casos que nós tivemos agora o susto dessa semana, com a questão do fogo sendo ateado na escola. Então foi o que chamou muita atenção. O entendimento de que o problema do CAIC é um problema que deve ser resolvido de uma maneira especial. Que todas as escolas sofrem problemas de vandalismo, nós sabemos, mas nesta proporção, não. Com essa frequência, não. Então os registros foram já encaminhados pela diretora da escola, foram encaminhados já pela diretoria de ensino, Então o Estado está ciente e foi colocado que, diante de todos os casos, do agravamento dos casos, a atenção dada à escola será feita de modo especial. É isso que nós gostaríamos e foi isso que foi colocado. O que é essa atenção especial? É a solicitação que já foi feita pela diretoria de ensino, no sentido de que sejam colocados mais pontos de vídeo monitoramento na escola. A questão do vigilante, que foi uma outra solicitação colocada aqui, uma solicitação bastante importante, a questão de ter um vigilante dentro da escola. Foi apresentado que o Estado não faz mais esse tipo de contratação. Então é uma situação que a gente vê que demandaria um outro tipo de articulação e isso a Câmara Municipal se comprometeu a fazer. Então a Comissão de Educação e Assistência Social vai estar encaminhando, a partir de segunda-feira, uma solicitação, uma moção de apelo para que esse tipo de serviço seja oferecido às escolas estaduais no município de Bauru, de modo muito especial ao CAIC.